Bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. Estou aqui com o picão da sumóvel de Natal o carro para desgotar os canos que era muito entupido. A drenagem que a gente está aqui fazendo a manutenção dos canos próximo ao cemitério velho aqui no Bom Pastor. Olha aí veja aí que está aqui ó da sumóvel de Natal que eu agora estou aqui com o carro fazendo a manutenção dos canos que está muito entupido há muitos anos que não é restaurado e a gente pede também para a a tampa a tampa do bueiro aqui que está duas tampas da outra vez você viu aí que a gente está aqui. Nós a gente está só preparando fechando aqui para começar o trabalho. Agora a gente agora vai coisar a tampa aqui abrir essa tampa que tem o formato de uma mesa mas isso aqui é o coração da bueira que vem por trás da estação do Bom Pastor. A gente vai reabrir aqui para você ver que está muito sujo. Olha aí eu estou com os meninos aqui da sumóvel de Natal. Desgotando os canos buscando a drenagem da Mitaspai. Aqui está aqui. Está vendo gente? Eu peço muita atenção de vocês que é o morador do local. Isso é um absurdo. Cheio de garrafa. Cheio de... Muito entulho ó. Dentro. Está vendo? Olha a maçã ó.